Vem pra você não cair, né? Meu Deus. Amanda. Calma, a gente tá parada ainda. Amanda! Eu não quero ir mais! Meu Deus, eu tô arrepentindo. Amanda. Juliana, relaxa, amor. Medite, vá pro seu lugar. Não. Amanda, Amanda. Eu me arrependi! Meu Deus! Ah! Ai, meu Deus! Puta que malha! Ai, meu Deus! Juliana, vai! Ai, meu Deus! Puta merda! Puta merda! Meu Deus, meu Deus! Caralho! Ai, muito bom, vai! Ai, ai, eu tô solta, eu acho. Não é possível. Puta merda, que massa! Meu Deus! Meu Deus, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, eu tô tremendo, vem meu pé tá tremendo. Ei, eu quero ver amanhã de novo! Amor, dá fora meu pé! Ai, ai, ai! Ai, meu Deus! Amor, Ju, bora, meu Deus! Te amo, vai, tá muito bom! Ai, meu Deus! Meu Deus, vai, tá tudo molhado. Ai, meu Deus, vai, tá tudo molhado. Ai, é muito legal, véi! Meu Senhor! É muito bom, pô!